Posso jogar com isso? Posso jogar com você? Sim! Quem é você? Nossa senhora, mano! O que é isso, mano? Não entendi nada! Estava escrevendo o Demo, mano! Estreveu o Demo! É o Demo? Quer fazer mal para a gente? Você quer fazer mal para a gente? Sai do Julio! Sai do Julio! Agora para com isso! Para, para! Se você quer jogar, então para! Para quando jogar! Para quando jogar! Vai! Você que está possuindo o Julio! Quando você possui ele! Você traz poderes para ele? Algo do tipo? Quer fazer mal para mim? Vou mostrar! Mostrar o que? Comigo não! Ai! Ai! O que? Vai queimar a mão! Para de fazer isso com o Julio! Para de fazer isso com o Julio! Você abriu aqui por quê? E aí E aí Ah!